Olá pessoal, tudo bem? Vamos aprender a fazer esse porta celular com um bolsinho de plástico, onde você consegue mexer no celular sem tirar aqui de dentro, né? Ele também tem um bolsinho aqui na lateral, onde você consegue colocar documentos, dinheiro. Passo a passo super fácil, baseado já num porta celular que temos aqui no canal, mas numa versão um pouco diferente. Vamos lá? Então, vamos aos materiais. Aqui eu vou precisar de um corte no tecido principal de 8 por 12, ou aqui também você pode substituir por um viés. O plástico, né, transparente, de 12 por 18. Tô usando um plástico fininho, né? Aqui, o corte do tecido principal, um de forro e um de manta, que aqui eu tô usando acoplado, de 12 por 40. Um zíper de 40 cm, só um lado, um puxador e aqui eu tenho um par de botões de pressão, né? Vou começar com esse corte menor aqui, dobrando ao meio. E também levando as pontas ao meio. Vou levar o ferro lá pra ficar certinho. A gente vai fazer isso e colocar no plástico. Ó, tenho que levar aqui ao ferro, né, dobrei as duas pontas pra dentro. Aí, vou colocar aqui em uma das partes menores, né? Meu tecido. E com a ajuda desses grampinhos pra segurar. Aí, vou passar uma costurinha aqui. Ó, passei a costura aqui. Aí, agora, eu já vou posicionar aqui, ó. Coloquei aqui, ó, o meu tecido principal, né? Embaixo, eu já tenho a manta, ó, acoplado. Vou posicionar aqui. Aí, venho com o zíper também, ó. Frente do zíper, com a parte aqui da frente. E venho com o forro. Se você preferir passar uma costurinha aqui, nesse momento, e depois venho com o forro e passar outra costura, fica a seu critério, tá? Eu já vou passar direto com o forro. Então, agora, eu tenho que posicionar bem certinho aqui. Alfinetar aqui na parte onde eu tenho só tecido e manta, né? Aqui na parte onde eu tenho plástico, eu vou colocar esses grampinhos. Então, eu vou vir e vou passar uma costurinha aqui, pregando tudo. Ó, passei aqui a costura, né? Aí, agora, eu vou abrir aqui. Ajeitar assim. E vou passar uma costura pra rebater aqui na parte do forro somente. Pra que não, depois, é a hora de colocar o puxador, pra que não fique engatando, não suba o forro. Então, se eu vou passar aqui no forro, desse lado, eu deixo assim, sem costura mesmo. Ó, passei aqui a costurinha, né? E agora, a gente vai colocar o botão. Então, pra fazer a marcação do botão, vou deixar aqui bem centralizado, ó. Dobrei aqui, né? Ó, essa pontinha com essa pontinha aqui. Fiz uma marcaçãozinha aqui. E vou colocar a primeira parte de baixo. Você tem que vir aqui com o meio, né? Pra que dê certinho. Ficar bem aqui mesmo. Aí, venho com... Essa parte aqui. E vou enfiar aqui pra dentro do tecido. Essa aqui é a parte maior que eu tô colocando. Ó, coloquei aqui, né? Aí, já troquei aqui a minha partezinha do... Do balancinho. E agora, conforme eu tenho aqui embaixo... É onde eu vou colocar meu botãozinho. Ele vai ficar, parece, mais pra dentro daqui pra fora, mas depois a gente vai passar uma outra costura aqui, ó. Esse aqui, como tem o plástico ali, ele vai ser um pouquinho mais apertado. Mas dá pra passar igual. Se o seu balancinho aí, ou o alicate, ele não passa por dentro de plástico, ele não fura o plástico, Você pode deixar só esse aqui mais na pontinha, né? Pra não pegar no plástico. Você pode usar velcro também, pra fechar essa parte aqui. Ó, coloquei aqui o botão, né? Ele fica assim. E agora, a gente vai fechar o... Colocando o puxador, né? Aqui é bom deixar retinho. Facilita a sua vida na hora de colocar o puxador. Importante é deixar o tecido reto, né? Tem que levantar mais essa parte aqui. Tem que levantar mais essa parte aqui. Agora, ele tá retinho. Aí, fecha até o final. Pode fechar até o final esse... Esse zíper aqui. Agora, a gente vai puxar. Forro pra um lado. Tecido principal e manta pro outro, né? Vou alfinetar todo ao redor. E nessa parte do plástico, usar os grampinhos. Ó, coloquei os grampinhos aqui, né? E aqui eu alfinetei. Agora, eu vou passar uma costurinha toda ao redor. E aqui no forro, eu vou deixar um buraquinho pra desvirar a peça. Ó, passei a costura aqui toda ao redor. Dei uma reforçadinha aqui nessa parte. Deixei o buraquinho aqui. Agora, eu vou cortar os cantinhos. Se sobrar algum excesso de tecido, assim, você pode recortar também. E agora, é só desvirar. Abrir o zíper aqui dentro. Ó. Então, olha só. Já desvirei a peça. Fechei ela aqui dentro também, né? E já está pronta. Porta celular super simples. Rapidinho de fazer, né? E aqui com o plástico, você consegue mexer sem tirar ele daqui. E ainda tem uma carteirinha aqui do lado, pra levar um documento, um dinheiro e tudo mais. Vamos medir com quanto ficou esse bolso aqui de plástico. Então, ele tem no total 17 centímetros por 10. Aí, você calcula aí se o celular que você quer colocar é desse tamanho. Ah, e abaixo do botão, né? Ele tem 15 centímetros. Então, se você precisar de um espaço maior, você corta esse pedaço de plástico aqui, maior. Ou até pode colocar o botão mais aqui pra parte de cima, pra ganhar um pouco de espaço. Aqui, de espaço total, a gente tem 19 centímetros. Então, a gente pode cortar ele aqui até com 20, né? Porque aqui ele perde um centímetro na hora de costurar. E aqui, daí, ele vai ficar bem aqui no topo. Aí, consegue colocar um aparelho maior. Então, esse é o nosso passo a passo de hoje. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like. Se inscreva também no canal, pra não perder nenhuma novidade. Nos siga nas redes sociais, estão linkadas aqui abaixo. E deixe aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos, o que você gosta de ver aqui no canal. Se fizer uma peça como essa, posta lá nas suas redes sociais e marca o Ateliê Jus Artes, pra que eu possa conferir, deixar meu like e meu comentário. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!